A BD é toda oprimida aqui, todo mundo morto, acabou, morreu, quem levou? A S A S comeu foi o cu, né, tropa? A S mandando bala pra cima, e é isso, meus amigos, a equipe da BDL deixa essa terceira queda aí mais cedo também Primeira equipe a ser wipeada, e vamos ver se vamos ter confronto aí também Já caiu e é contra a equipe da Lois aí, aqui na região de Catilusca Como é que é, não, calma aí, como é que é o nome desse lugar aí que você tá falando? A equipe da Lois aí, aqui na região de Catilusca Como é que é o nome? Como é que é o nome? Como é que é contra a equipe da Lois aí, aqui na região de Catilusca Catilusca, Catilusca Isso aí deve ser o nome de uma, né? Deve ser o nome da minha avó, né? O P já tá indo pra cima, ele deve ficar bem Catilusca, Catilusca Já tá indo pra cima, é trocação aqui direto aqui na ilha Vamos ver como que vai ficar a situação Porque eu sei se já caiu, mas o Dante já chegou ali pra mostrar seu cartão de visita Conseguiu deitar e a Bank, meus amigos Não dá pra brincar, Catilusca, não dá Mais uma vez, deixa aí a sala, né? Vai ficar soltinho Vamos ver aí o que é que eles vão aprontar 2 contra 3, 3 contra 2, hein? Porque agora, meus amigos, é 3 da Laude contra 2 dele É um inobate aí, diretaço De 2 minutos Enquanto isso, ali o shots também já cai com a equipe da Hype E é isso Segura aí, doidão, que o vídeo ainda não acabou Então bora terminar de assistir Comenta aí o que você tá achando do vídeo até agora E bora assistir o resto Tamo junto, é nóis Vamos entender o que o Teclips fez aqui Preta atenção O Teclips parou Preta atenção Ele parou o vídeo Eu pensei que ele ia falar alguma coisa importante Eu pensei que esse filho de uma égua ia falar alguma coisa importante Aí ele me vem Olha o que ele me fala Ele para Tropinha Ele para o meio da trocação Eu falei Porra, aconteceu alguma coisa Travou o OBS Alguma coisa Ele vem Olha só Segura aí, doidão Que o vídeo ainda não acabou Então bora terminar de assistir Comenta aí o que você tá achando do vídeo até agora E bora assistir o resto Tamo junto, é nóis Só aqui saiu Tinha 300 mil pessoas assistindo Só aqui saiu 200 mil Ficou só 100 Ele para o vídeo pra falar Vamos assistir É nóis Ele para o vídeo pra nós falar Ele para o vídeo pra avisar pra gente Que já tá assistindo Olha só Ele para o vídeo pra avisar pra gente Que já tá assistindo Pra continuar assistindo Não era mais vantagem Deixar o vídeo direto Tem condição não Você tá me oprimindo desgraçado Quem tá passando a pior É agora Meus amigos A KOF tá conseguindo A cara Vira a volta Enquanto isso O complexo Tá só observando ali Pegando aquela Aconteceu no gelo O Alisson passa de um lado Passa de um lado Caralho Foi de bocão Meu Deus, Alisson Meu Deus, Alisson Cara, como é que Mano Como é que Mano É muita burrice aqui Isso aqui é burrice É vacilo bobo O Alisson Saiu de trás do gelo Pra recarregar a arma Indo de bocão pro cara Olha o que você viu Ó Ele recarregou a arma Indo de bocão, mano Não tem como, irmão Não tem como Não tem clipe Se tiver na live aí, fi Manda pelo menos aí Um Manda pelo menos Um ovinho aí Manda um ovão pra mim Manda um ovão Caralho, viado Foi de bocão, mano Caralho Meu Deus, mano Não tem como Eu não consigo, Troca Eu não consigo Caiu Quem morreu aqui Botou um gelo Quem é que tá aqui É a faz o P, hein Eita Já mataram a Losgant Já aqui nessa Podição, não Porque esse é o embate Que a galera gosta É faz o P contra a Laude Então, TH Tem um gostinho a mais 4 contra 3, hein Tem um gostinho a mais Duas equipes de alto Eita Vai cair um Caiu o Moreno Igual o Cocô E Moreno já caiu ali Já tá sendo final O Baco oprimiu O Baco oprimiu Enquanto o Dantes ali Tá indo com a companhia O resto da galera Passando aquela bola lateral E o Gostinho ficou ali Meio pausado Só observando Pra poder dar sofrimento Eita, caiu um bocão também Já tá Ué, deu o gol E o Baco já tá levando mais um Já tá mandando mais um pra cá Caralho, Baco Filá da puta Filá da puta Levou todo mundo Que desgraçado Oh, meus amigos Segurou as putas ali TH com a equipe da Loud Que tinha dois jogadores caídos E mandou a faz um P Pra O Baco oprim Oh, tropinha O Baco oprimiu um pouco Ele oprimiu Ele oprimiu, né Levou os quatro aqui O pressão total Caralho, irmão Não tem É, tem também Predators Tem Loud E tem um da Deus Vamos ver aí Como que vai ficar Porque tem um menino Baco Sozinho A Predators Que precisa mais que ninguém Desse segundo Bui aí Pra tá subindo na tabela Já levaram mais um ali E é isso, meus amigos Vamos ver Como que vai ficar A situação O Baco oprimido Vamos ver Vamos ver Porque agora é essa Final produção É Predators Mas já foi visualizado Ih, rapaz Ruxado nele Já no Baco Eita, já foi também Já com o meu poder também Eita Fala, meu Deus Quatro contra três aqui Galera que tá precisando muito Então vai dar a vida Vai dar o sangue Já caiu Eita O gelo dessa lenda Ave Maria Doido BDL tá bem também, mano Ó Acho que BDL aqui Não vai ser tio Sam não, hein Tropinha BDL tá bem também aqui Rapaz, o P também não tá tão ruim Cara, a Lozano pontua nunca A Lozano tem três partes Que tá nos quinhentos pontos Meu Deus, a Lozano tá embaçada, hein Mano SS também tem um cocô aqui Hã? É Ó lá Eita Eita Eu vou todo mundo Eita Porra O Luca levou os três, viado Não, o Luca levou dois só Eu achei que ele levou os três, Tropinha Consegui ser mais efetiva ali do que a Bank E manda a Bank pra casa Vamos ficar atentos também Porque a Laude já tá mandando balaço Naquela parte superior de Mister Vila Já tá mandando bala Já conseguiu fazer um abate Caralho, de novo o Bach, mano A gente acaba caindo ali pela bala do Bach E é isso, meus amigos Mais uma vez Faz o P contra a equipe da Laude O Dante tentou subir aquele capa Mas só no peitão Enquanto o Nigo X tá dando aquela planqueada ali Tanto já era, caiu Quem derrubou o Dante, será? Tá com a Laude? Foi não, foi a Laude não Porque a Laude tá toda aqui Esteluto que matou o Dante Só pegou o Costinha E quem pegou aquele kill Foi a Ninja, Zinho Quem pegou aquele kill Foi a Ninja, Sul Game Que tá ali também Só olhando do outro lado Enquanto o Moreno tá aqui Pegando aquela condição na pedra O Nigo X tá tentando pegar aquela parte Do outro lado ali Eita Vai, põe a cara Põe a cara Põe a cara Filho de uma égua Põe a cara Desgraçado Pega o X Só o Hacking É a galera da Ninja É a Laude Tá todo mundo aqui nas proximidades Em Sul Games Já tá tendo aquela trocação franca aqui Vamos ver quem vai levar melhor Tá caído, hein Já caiu aqui também E meus amigos, meus amigos É muita trocação Vai dar pra salvar ainda Vai dar pra salvar ainda? Tá sendo levantado Conseguiu Caralho, viado Deu muita sorte, viado Ave Maria Só o Igo X viva lá Ele aguenta Ele disse que aguenta Ó, ele aguenta quatro, hein Tropa Ele aguenta quatro Igo X aguenta quatro, hein O que tá passando pra essa galera? É, enquanto o dirigente tá na tela aí Vamos ver o posicionamento das equipes A equipe da S Que tá pegando aquela borda mais superior ali Da ilha de Matarose Tá ali Daquele domínio daquela casa de madeira Tá tranquilo Tá suave Só observando aqui o menino Black Com seu drop na mão Pronto pra ali Tá jogando Ó, os quatro Viva da Los Grandes, hein Tá pro outro lado também Sabe que tem jeito em cima do morro E é isso A trocação promete por aqui, Su Games Promete por aqui Tá tendo trocação e o novinho acaba caindo Eita, toma, fila da puta É, a galera da hype que não tá perdoando aí a SS Já levou um pra casa e tá partindo agora pra ruxada, hein Tá partindo pra ruxada O menino Fih ali sobe, observando de baixo pra cima Tão indo atrás de Kill Conseguiram levar os shots Só restou dois da SS E vai ter que meter o pé Vão ter muita...